Quatro anos atrás escolhemos juntos um novo caminho. Encerramos um ciclo de 50 anos e começamos uma nova história. Fizemos mais para quem mais precisa. Trabalhamos para todos e por todo o Estado. Já melhorou e vai melhorar ainda mais. Vamos em frente, por um Maranhão mais livre e mais justo. O Maranhão é de todos nós. Vem com a gente, vem com o Meia 5. É Flávio Dino, Meia 5.